O item 13, processo 48.521.78.2014.94. Pedido de reconsideração... E o 12? O 12 foi retirado de... Foi retirado? Tá, desculpe. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. em face da resolução homologatória 1.759 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 16 de julho de 2014, a Eletropaulo protocolou na ANEL o pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 1.759, por meio da qual as tarifas de energia elétrica da concessionária foram em média reajustadas em 9.06%, a partir de 4 de julho de 2014, sendo 12.04, referente ao reajuste tarifário anual econômico, e menos 2.99, relativo aos componentes financeiros pertinentes. Em 21 de julho de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio, e, posteriormente, a SRE, atualmente denominada SGT, foi instada a se manifestar sobre os argumentos apresentados pela concessionária. Bem adiante, nota técnica nº 128, a SGT recomendou o provimento parcial do pedido de reconsideração, quem seja no reconhecimento do componente financeiro, no valor de pouco mais de R$ 20 milhões, base 1 de julho de 2014, a ser atualizado pela tarse SELIC para fins de consideração no processo tarifário de 2015 da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em fase da resolução homologatória 17.59 de 2014, para todo o reajuste tarifário de 2014 da Eletropal. A matéria aqui é a argumentação essencialmente técnica, de modo que a Procuradoria entende que é a matéria da competência da diretoria e do seu juízo de discricionalidade. O pedido de reconsideração foi interposto especificamente e deve ser conhecido. Quanto ao recálculo da CVA Energia, o ajuste do risco hidrológico e cotas, a Eletropal solicitou a retificação do procedimento adotado na apuração da CVA Energia, particularmente em relação aos contratos de cotas de garantia física das usinas prorrogadas da Lei nº 12.783, de 13. Para tanto, a concessionária sustentou que, de acordo com a nota-tega nº 271 da CRE, a tarifa calculada referente ao CCGF foi de R$ 32,89 por MWh. Por sua vez, o cálculo da CVA Energia de reajuste tarifário de 2014 da Eletropal, o preço praticado para as cotas resultou num valor muito abaixo, de R$ 2,33 por MWh, incoerente com o realizado. De acordo com a E.S. Eletropal, esse resultado é devido ao método de cálculo realizado na CVA Energia, em que a agência analisa o volume de energia referente às cotas, juntamente com o risco hidrológico, e determina seus montantes pelo rateio do volume em proporção ao valor pago para cada índice. Ressaltou também que esse método gera uma diferença de CVA por considerar que os itens não pagam em dados diferentes. Assim, uma distorção no volume correspondente gera impacto na correção monetária do delta, ao se corrigir esses valores pela taxa selic, a partir das dados de pagamento distintas para as cotas e risco hidrológico. Segundo seus cálculos, o impacto estimado gera uma perda de R$ 8,5 milhões na CVA, homologada no IRT 2014. E sobre o assunto, a SGT esclareceu que no cálculo da CVA Energia, a diferença entre a cobertura tarifária considerada no processo anterior e no contrato da Lei nº 12.783 e dos custos praticados, denominada de delta, é calculado multiplicando o montante de energia faturada em megawatt-horas pela diferença entre a tarifa de cobertura e as tarifas praticadas para esses contratos. A EGT esclareceu também que o produto contrato de cota de garantia física possui duas parcelas para a distribuidora pagar ou receber. Uma parcela é associada aos geradores e a outra associada ao efeito da contratação pelo regime de cota de garantia física. Assim, para encontrar a despesa total num mês para esse produto, é necessário somar essas parcelas. As superintendentes esclareceram ainda que para o cálculo da tarifa praticada para o produto CCGF é adotado o seguinte procedimento. Primeiro, somam-se as faturas pagas aos geradores, mais o valor mensal do efeito da contratação pelo regime de cota de garantia física, sendo esses custos em reais, e depois divide-se o valor total encontrado pelo montante de energia do respectivo mês em megawatt-hora. Já para o cálculo do delta, encontra-se um percentual para o valor pago para os geradores e outro percentual para o valor do efeito de contratação pelo regime de cota de garantia física do produto CCGF, sendo que o sinal do percentual é positivo quando é pagamento e negativo quando é recebimento. E ao analisar detidamente o questionamento da S e do eletropólogo sobre a atualização do delta do produto CCGF, a SGT identificou que, de fato, a forma de ratear o montante de energia mensal em megawatt-hora desse produto provoca distorções nos valores atualizados pela taxa Selic, quando o efeito da contratação para o produto CCGF é negativo e o valor absoluto está próximo do total dos pagamentos aos geradores, o que provoca indevidamente valores baixos na tarifa praticada. E para resolver esse problema de atualização, a SGT ressaltou que modificou a forma de rateio dos percentuais dos montantes de energia para considerar os valores absolutos, tanto do pagamento ao gerador quanto do pagamento ou recebimento relativo ao efeito de contratação para o produto CCGF. Assim, com esse aprimoramento na fórmula, o valor da CVA Energia no quinto dia útil anterior ao processo tarifário de 2014, variou de pouco mais de R$ 330 milhões para pouco mais de R$ 341 milhões, resultando em um componente financeiro positivo de quase R$ 11 milhões. A preço de julho de 2014 é que deve ser considerado no processo de revisão tarifária periódica de 2015 da condicionária atualizada pela taxa Selic. Então, um pouco maior do que a própria empresa tinha feito nos cálculos dela. Quanto ao recalco da sobrecontratação ou subcontratação do mercado de curto prazo, a Eletropo solicitou a consideração de CVA Energia dos valores pagos relacionados às liminares do gerador do sétimo leilão de energia nova. E segundo a condicionária, no decorrer do ano de 2013, realizou pagamentos de valores financeiros que estão sob júdios, os quais são processados pela CCE e tratam exclusivamente os contratos de disponibilidade do sétimo leilão de energia nova, com início de suprimento em janeiro de 2013. Assim, adotou a sua contabilidade regulatória e em sua proposta de reajuste tarifário de 2014 a inclusão da CVA Energia desses valores monetários, além dos respectivos volumes de energia associados, os quais não foram considerados pela ANEL. E a condicionária salentou ainda, entre outros, que no período de abril de 2013 a dezembro de 2013 a CVA Energia foi reduzida em R$ 30 milhões, valor sem ajuste no fator K e correção monetária. E o cálculo da sobrecontratação nesse mesmo período foi aumentado em R$ 21 milhões, resultando em uma diferença negativa líquida de R$ 9 milhões. E no ponto, a SCGT esclareceu que o procedimento adotado atualmente é o de considerar as liminares no cálculo da sobrecontratação e exposição ao mercado de curto prazo. Para isso, os custos das liminares são desconsiderados na CVA Energia, onde são tratados somente os pagamentos aos geradores. E, em contrapartida, os montantes de energia em MWh relacionados aos contratos de concessão das usinas que possuem liminares são reduzidos nessa CVA. Com isso, no cálculo do efeito financeiro do mercado de curto prazo, o montante de energia da liminar que foi desconsiderada na CVA aparece de forma de compra de curto prazo. A SCGT identificou que as liminares citadas pela ESO Eletropaulo realmente não foram consideradas no cálculo do mercado de curto prazo. Assim, refazendo-se o cálculo dos valores mensais do PLD relativo ao ano de 2013, para considerar essa liminares, verificou-se que os custos da disposição ao MCP avaliou de quase R$ 45 mil para pouco mais de R$ 49 milhões, o que resultou em uma diferença positiva de aproximadamente R$ 4,5 milhões a preço de juros de 2014, a qual deve ser reconhecido no reajuste tarifário de 15 e atualizado pela taxa Selic. Quanto ao recalco da CVA Energia e do mercado de curto prazo, a Eletropaulo solicitou ajustes na CVA Energia dos montantes de energia de alguns contratos. E segundo a condicionária, ao analisar a planilha de sobrecontratação da ANEL, verificou que os valores digitados nas células referentes às competências de fevereiro de 2013 a março de 2013, dos contratos de disponibilidade do 2º Leilão de Fontes Alternativo de 2013, R$ 15.055 MWh e R$ 16.643 MWh, respectivamente, já estão considerados nos montantes de R$ 36.024 MWh e R$ 43.431 MWh, também digitados nas células correspondentes. Salençou que o impacto total do repasso para subcontratação resulta em uma perda de R$ 5,3 milhões. A SGT reconheceu a duplicação dos valores e precedeu o recalco da CVA Energia e sobrecontratação à exposição ao mercado de curto prazo. De acordo com os cálculos constantes da nota técnica de R$ 128 de 15 da SGT, o custo da CVA Energia variou de R$ 330.522.000 para R$ 330.551.000, o que resultou em uma diferença positiva de quase R$ 29.000 a preço de 1º de julho de 2014. E o custo da exposição ao mercado de curto prazo variou de aproximadamente R$ 45.000.000 para quase R$ 50.000.000, o que resultou em uma diferença positiva de aproximadamente R$ 5.000.000, também a preço de julho de 2014. Portanto, essa diferença apurada deve ser reconhecida na revisão tarifária de 2015 com atualização pela taxa Selic. E quanto a recontabilização não considerada, a Eletropola salientou que, por ocasião do reajuste tarifário de 2014, solicitou o ajuste da compra ou venda de energia de curto prazo para o período de janeiro de 2013 a abril de 2013 em função de uma recontabilização aprovada pela CCE, contida no processo de recontabilização nº 2.315, porém não processada até homologação do reajuste tarifário. Salientou que, primeiro, somente houve tempo da CCE processar as recontabilizações dos meses de maio e agosto de 2013, as quais foram devidamente consideradas no processo tarifário de 2014, e que, segundo as recontabilizações no mercado de curto prazo, nos meses de janeiro a abril de 2013, não foram ainda processadas em tempo pela CCE para a consideração da ANEL no reajuste tarifário de 2014. Assim, solicitou que o efeito da recontabilização não considerada seja repassado como componente financeiro positivo para o próximo processo tarifário no valor de cerca de R$ 1.800.000,00. Conforme bem esclareceu a SGT, o procedimento adotado pela ANEL de sempre utilizar a última informação da carga opurada, o acrônimo TRC, pela CCE, é disponível na data do processo tarifário, de modo que essa informação é considerada como permanente, ou seja, os processos tarifários subsequentes consideram-se a informação da carga medida como definitiva, e por isso é mantido inalterado no cálculo da CVA Energia e do MCP dos anos anteriores. Com efeito, o referido procedimento não poderia ser diferente, em virtude da dificuldade operacional de se estar revendo continuamente os dados de carga apurada informada pela CCE, que estão sujeitos a recontabilizações frequentes, e a insegurança regulatória que um procedimento de conferência permanente dessas entradas poderia gerar, pois se correria o risco do componente financeiro do mercado de curto prazo e da CVA Energia nunca ser deliberada em definitivo, portanto, não merece ser acolhido o pleito da constitucionária nesse ponto. Do exposto e considerando o que conta do processo em tela, voto por primeiro conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletropolo, em face à resolução homologatória 1.759 de 14, para nomear dali parcial ao provimento e por conseguinte reconhecer um componente financeiro no valor de R$ 10.971.156,12 para a CVA Energia, mais R$ 9.643.092,12 para o custo de exposição ao mercado de curto prazo, o que totaliza R$ 20.614.24,24, base de 1º de julho de 2014 a ser atualizado pela taxa Selig para fim de consideração no processo tarifário de 2015 da constitucionária é o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido pelo diretor e relator. Próximo índice.